Eu vejo o quanto que o ser humano é boicotado e ele não faz... o grande lance do boicote dele é um estado de adormecimento que ele não percebe que a vida dele está sendo boicotada. Ele se encontra nesse estado de adormência. É, que ele se encontra ali sem estar plenamente vivo, está num estado de dormência que é produzido por um padronizado modo de viver. Um padronizado modo de viver que alimenta superficialidade de visão, de percepção, que alimenta um estado em que não faz sentido questionar as coisas, em que dá medo de você questionar as coisas. Fica essa vidinha limitada a estar correndo atrás desses padrões estipulados por mentes que são de terceiros e que você desconhece. Não são valores reais seus, são imposições que você aceita porque tem medo de ficar sozinho, de questionar. Então vai fazendo tudo o que eles estão pedindo, segue o mesmo modelo, esse modelo que alguém estipulou que você tem que trabalhar 8, 10 horas por dia, em 5, 6 dias por semana, durante 40, 50 anos. Todos os dias, sete dias. Esse modelo que você fica limitado em uma pequena área de ação da sua casa, para o trabalho, do trabalho, para um limitado hobby, volta para casa, a mesma coisinha, aquele, sabe, e a vida com um mundo desse tamanho aqui, com tantas possibilidades, você fica fechado nessa rotina. Que, meu, os que são mais sensíveis, não tem como não sentir um profundo tédio, não tem como não sentir uma profunda insatisfação, não tem como não começar a levantar questionamentos, questionamentos que, meu, para a grande maioria incomoda. Porque ninguém, as pessoas que estão funcionando nessa superficialidade, eles não querem ninguém questionando, não querem ninguém ali, sabe, desmanchando o prazer. Eles falam assim, ó, desmancha o prazer. Porque a única coisa que eles sabem é correr atrás de prazer, porque o boicote deles é justamente isso, ó. O pessoal vai conhecer prazer, não vai saber nada do que é amor. É. E não vai saber nada do que é amor. Vai ficar correndo só atrás de prazer, e, meu, e é tudo prazer condicionado. Eles vão condicionando, cada hora eles trazem um negócio, a bola da vez é isso, a bola da vez é isso, a bola da vez é isso. Não é nada que você mesmo, que você mesmo descobriu como prazer, não é. Tudo condicionado pela sociedade, tudo condicionado pela propaganda, tudo condicionado pelos meios de comunicação, tudo condicionado pelo sorriso branco de laboratório das figuras públicas, sabe? E sai todo mundo correndo. E aí você pega, além de ver isso, vê o teu familiar correndo atrás disso também, vê a tua parentela correndo atrás disso também, vem a tua própria parentela cobrando que você tem que correr atrás disso daí também, aí não tem, você é mais um, na mesma roda de ilusão o tempo todo. Não consegue perceber que modo, meu, que modo mecânico, limitado, superficial, sem real ternura, sem real afeto. É um simulacro de bem-estar. Pura simulação. Arranca as coisas que eles estão correndo, que tá dando um determinado prazer, pra ver se eles têm paz. Pra ver se eles são felizes. Pra ver se eles são amorosos mesmo. Tira. Mexe no bolso deles, pra você ver. Vai lá e mexe no bolso. Pra você ver se a família tem amor, se as pessoas amam mesmo. Vai lá ver se tem. Não tem nada disso, é uma simulação. É uma vida hipócrita. E é óbvio que quem não tá se questionando, não vai ver isso. Vai ficar no coro dos contentes, correndo atrás daquilo que esse coro manda você correr. Só ilusão. Só superficialidade. E não consegue enxergar além do próprio umbigo. Não vê além do próprio umbigo. Sabe? Não consegue ver a injustiça social. Não consegue ver a desigualdade social. Não consegue ver a brutalidade social. Não consegue ver a irrealidade dos valores sociais. Não consegue ver o absurdo das tradições sociais. Não consegue ver nada disso. Nada. E esse que é sensível, os que são mais sensíveis, não aguentam esse impacto, muitos deles têm que recorrer à droga. O cara vai pro químico. Seja químico receitado ou não, o cara não aguenta. Não aguenta lidar com isso. Não aguenta, inclusive, a solidão de percepção da mediocridade de tudo. Como é que ele vai falar da mediocridade que ele tá vendo se tá todo mundo em volta dele simulando ser feliz? De que jeito? Tem. Aí, meu, cai naquela solidão. Se o cara não tem um pouco de base, ele entra na acidez, ele entra na melancolia, entra no isolamento. Então, o que fica difícil pra quem tá aprofundando nisso, é que cada vez mais você vai ficando num estado de solidão psicológica, solidão de percepção, porque você olha pra esses valores e vê, pô, não faz sentido colocar energia em nada disso que tá estipulado, porque é muito superficial. É falso demais. É muito falso. Todo padrão social, a começar das relações, são relações que quando chega no final, quando um morre, o outro se sente aliviado, porque vai ficar sozinho, vai poder fazer as coisas que nunca vi enquanto tava com o outro. Vai fazer aquela simulação de tristeza durante um mês ou dois ali, e depois, pô, vou pro mundo. Vamos que vamos. É uma coisa muito falsa, mas não é possível. Eu fico olhando, como que as pessoas não veem isso? Elas devem ver. Devem ver, mas devem fechar os olhos. Melhor não ver. Melhor fingir que eu não tô vendo. É, eu acredito. Porque se eu assumir que eu tô vendo isso, eu tenho que fazer alguma coisa, porque se você vê uma coisa falsa e você continua com o falso, esse falso te mata, esse falso vai te embotando, ele vai te comendo por dentro. Se você não começar a questionar todo esse pacotinho de imagem, se você não começar a desmontar e olhar a realidade, como é que você funciona mesmo, do que passa na sua mente, do que passa nos seus sentimentos, do que passa no seu interior mesmo. Se for verdadeiro, se for honesto... Se for honesto... Você não vai gostar nem um pouquinho. E aí vendo nisso fica fácil, você olha pra fora, você começa a ver. É muita hipocrisia. É muita mentira. É muita falsidade. É um simulacro fora do comum. É um jogo de simulação. Em cada lugar você é de um jeito. Não tem uma autenticidade, não. Cada lugar você está metendo uma máscara, está se adaptando, está se ajustando. Meu, de que jeito que dá pra ser feliz? Tendo que estar se ajustando, representando papéis, carregando máscara, um pacote de máscara nas costas. Deixa eu ver. Com que máscara que eu entro nesse ambiente? Qual o script desse ambiente? Em cada lugar você tem que ser de um jeito? É geral isso. É geral em tudo. Você vê em tudo. Todos os meios da sociedade você vê isso. Não é acidez, não. É você pegar e constatar. Olhar e falar isso aí mesmo. É constatar o fato. O que é? Em 2018 você vê o ser humano funciona de um modo muito medíocre, velho. Muito medíocre. As coisas mais básicas do problema do viver não foram solucionadas até hoje. As coisas mais básicas, mais básicas do viver. A sociedade não tem condição de arrumar. As coisas mais simples. E aí está cada um vivendo dentro do seu isolacionismo, da sua redezinha de prazer. É muito louco. A sociedade até na hora de cumprimentar mostra. Eles não falam muito amor. Olha, muito prazer. Foi um prazer. É só isso que está buscando. Só isso. E a partir do momento que não é mais prazeroso, eu separo, eu isolo. Eu rejeito. Então é muito ridículo, velho. E é triste de você ver. O triste é que é um modelo tão bem montado que o cara não percebe o quanto que ele é sabotado. O quanto que a vida dele é sabotada. Alguns que dão tempo, né? Porque muita gente morre sem ter até tempo pra questionar. Mas alguns que ainda tem tempo de ficar numa cama, quem sabe naquele momento que está parado e não dá pra correr atrás de nenhum prazer, está sentindo dor, ele começa a perceber. e fala assim, puta, bicho, o que que eu fiz? Olha os valores que eu corria. O quanto ele é escravo do meio, né? O meio. O cara viaja o mundo, mas não tem liberdade no medo. O cara viaja o mundo, mas não tem liberdade da raiva, do ressentimento, das imagens que carrega de si mesmo, das mágoas, dos traumas. Consegue. Extremamente dependente psicológico. Não tem suficiência psicológica nenhuma. Sem maturidade. 80 anos com o comportamento de uma criança de 16... um adolescente de 16 anos. Psicologicamente falando. Cultuando valores de... quando tinha 12 anos, 10 anos de idade. Que é impossível que com 10 anos de idade, aqueles valores fossem seus. foram empurrados pela família. Pelos ambientes que você... Principalmente naquelas épocas. Que você... Hoje ainda é uma coisa mais liberada, né? Mais livre. Aí fica 50, 60 anos tendo esses valores por reais. Como é que vai chegar no final da vida e vai conseguir ver que é tudo uma ilusão? Vai defender cunhas e dentes e ainda passa esses valores para as próximas gerações que vêm. Passa para os filhos, passa para os netos. E aí chega num ponto que conforme a gente vai se aprofundando, você vai se aprofundando nessas mentes brilhantes aí. Aí que fica mais complicado mesmo você ver a mediocridade, né? Você vê como que as pessoas se iludem mesmo, né? que estão aí achando que é isso. Achando, ah, mas é assim mesmo. Não tem cor. É, tem que ir, né? E aí com o medo da solidão, com o medo do desamparo se submete a todas essas situações. Medo, é só medo. Só medo. Por trás daquela fachada do bom cidadão, do moralmente correto, é só medo. É medo nas mais variadas formas. Porque aí eu vejo assim que a gente se acostuma a vestir tanta máscara, tanta fantasia, tanta coisa pra se... pra disfarçar o medo que você acaba confundindo, né? Daí você acha que isso é aquilo mesmo. Exatamente. Chega a um ponto. Se a pessoa não tá num trabalho de autoconhecimento, se ela não tá percebendo, ela se... Ontem, aquele filme Teoria Masera o retrato está insperfeito, né? Ali o... A representação do ego, do intelecto ali, que ele tá... O cara, o Matt Damon tá sentado no sofá. Nem dá pra perceber, só dá pra ver o rosto dele, porque o terno dele se camuspa com a estampa, a mesma estampa do sofá, depois da cortina. Cada ambiente. Cada ambiente você se transveste. Cada ambiente você tá se transvestindo. Você tá se travestindo, né? Tem originalidade nenhuma, tem autenticidade nenhuma. Não tem nenhuma percepção de mundo por si mesmo. É tudo repetido de jornal, de revista, de televisão, ou do que papai, mamãe e vovó falaram. Nada. Não percebe nada por si mesmo. É um modo de vida de repetição. Meu, mecânico. Quando você vê que você funciona assim, como não ter uma profunda emergência de descobrir algo original? É, a estrutura humana, né? Do homem é assim mesmo. Funciona dessa forma. Como? Se olhar e falar assim, nossa, a vida inteira eu funcionei desse jeito. Que mesmo. Investi energia, tempo, dinheiro. Por isso, é triste, meu. É triste. E é triste você ver tudo, constatar, encostou, começou cinco minutos de conversa, você percebe todo o padrão de condicionamento. Você vê, pô, montado, velho. Mente colonizada, pele colonizada, corpo colonizado, instintos colonizados, meu, desejos colonizados, tudo colonizado. tudo escravo sistêmico. Loco isso. E o escravo você vai falar e ele vira pra você assim, ah, tá bom, né? Então, só você que tá certo. O mundo inteiro tá errado, né? É mais fácil ele falar isso do que ele parar e falar, peraí, deixa eu ver, o que esse cara tá apontando? O que esse cara tá falando? O que você pode fazer pra mudar? Eu não posso nada, mas tem algo maior que pode, né? Não, então tudo bem. Tá todo mundo se atirando, o mundo inteiro tá se atirando pro abismo, eu tenho que ir também porque o mundo inteiro tá. E aí é bem, por isso que é bem aquela coisa, e aí também não adianta você conversar com quem não tá nesse processo. É o clube da luta mesmo, não falar do clube da luta. Não adianta. Não adianta. Você tem que falar com quem tá querendo isso também, quem já percebeu a ilusão, o falso, ou está percebendo, está começando a perceber, que você tem que... É não falar do clube da luta, porque não é nós que estamos no clube da luta. É não falar do clube da luta que eles estão, eles não querem que você fale do clube da luta deles. Porque aquilo é uma luta, aquilo não é viver. Constante, é uma guerra constante. Meu, aquilo não é viver. Não é possível que viver é isso. Meu, é muito imbecil esse modo de vida, cara. Muito imbecil, você tem que ficar trancado dentro de escola não sei quantos anos, recebendo um monte de coisa que os outros acharam que você tem que receber. Só condicionar. Só condicionamento. Você vai te forçar a escolher rapidinho alguma profissão, pra você vai ter que ficar preso nessa profissão pro resto da sua vida e esperar um dia se aposentar, pra quem sabe poder desfrutar a vida na hora que você tá com o corpo todo arrebentado, a cabeça toda fodida. Isso eles chamam de educação. Isso aí é o clube da luta e eles não querem que você fala do clube da luta. Então, quando no filme fala não falar do clube da luta, é porque se você falar, você tá ferrado. Exatamente. Não delatado. Certo? Quietinho. Você não viu o filme ontem que nós assistimos, Eles Vivem? Uhum. Ó, meu, olha, olha, mata ele porque ele tá vendo. Na hora já começou a comunicação ali. Ele tá vendo. O cara tá vendo. Ele tá vendo como funciona tudo. Ele tá vendo as nossas mensagens subliminares. Meu, tem que apagar o cara. Fantástico, né? Paga o cara. Tá vendo? O filme Eles Vivem. E é maravilhoso. A história é essa. Todo cara que tá vendo um pouquinho, os caras matam, meu. Dá um jeito de sumir com o cara. Não pode deixar ele falando aí. Vai desmontar o sistema? Vai acordar a galera? É muito louco. Você vê mesmo. O fato é esse. Tá todo mundo dormindo, cara. Todo mundo dormindo. A televisão põe a cenoura da vez, sai todo mundo correndo atrás daquela cenoura. E não enxerga mais nada. E vai passando por... Meu, eu quero a minha cenoura. Vai passando em cima de quem for pra pegar aquela cenoura. Daqui a pouco comeu. Mal experimentou a cenoura, já não é mais essa cenoura. Tem que ser a cenoura 2019. Bom, mas nós ainda estamos em março de 2018. Não interessa. Tem que pegar a cenoura modelo 2019. Aí, vamos lá. Fico triste porque eu comprei modelo 2018. Já tá defasado. Tem que ser 2019. Puta, como é que eu faço? Não, se Deus me ajudar no final do ano, eu consigo comprar um modelo 2019. E aí, o Deus deles é um gerente de banco. É um gerente de concessionário. Separatista, né? Que tem preferência. Cara, é muito louco, cara. É muito louco o que fizeram com a mente humana, cara. Muito louco. Tem preferência que dá privilégios pra uns e dá nada pro outro. Dá fome e miséria pro outro. Dá riqueza pra uns. É uma coisa muito louca, né? Muito doido. Muito doido. O mais doido é que todo mundo dá risada. Um Deus criado a imagem e semelhança do próprio homem, da própria mente. Um modelinho escravagista fora do comum, cara. Tudo espremido dentro de uma condição que parece uma lata de sardinha pra depois ficar dentro de uma empresa que tá um olhando pro outro desconfiando. Meu, cobrança e... Véio, você é só um número tendo que viver pra eleger uns caras terem uma puta boa vida e você pagar a boa vida deles. Tudo obrigado. Não faz sentido nenhum. É um modelo muito destituído de inteligência, né, cara? Só uma sagacidade maquiavélica mesmo. Maquiavélica. E aí você vai falar isso se você é idealista, né? Idealista fracassado ainda, porque o neurótico... A pessoa que... Neurótico todo mundo é, mas aquele que vê a neurose e se assume como tal é considerado um idealista fracassado, né? Porque acha que... Ah, não, mas isso aí... Ah, não. Isso aí não acontece. Isso aí é só em... Só na ficção, na coisa. É. Do jeito que as coisas vão, né? Do jeito... O caminho que elas estão tomando... Decadente pra cacete. É óbvio que vai ficar só na ficção mesmo. Isso vai ser impossível ser realizado. Decadente em todas as áreas. Não, mas isso é impossível, porque cada um pensando só em si, no seu próprio umbigo. Cada um só ali. É lógico que... É um sistema... monofágico. Profundamente decadente. Tá acabando com a espécie. Tá acabando. Acabando com a... Com a possibilidade de desfrute de uma existência com real qualidade, com real significação. Ah, o que você fez pra me ver? Ah, eu me matei pra poder construir uma casinha, comprar uns carrinhos, fazer uma viagenzinha uma vez por ano, naquele período de feriado, em que metade do feriado eu fiquei na estrada. Pô, velho. Chutando por baixo, né? É, mas esses são aqueles que ainda tem pouco, mas aqueles que tem mais já é do histórico, né? Sofro o ano inteiro, mas aí eu tenho três dias de carnaval, tá tudo certo. Vambora. Faz sentido nenhum, cara. É tudo isso... Faz sentido nenhum. É aceito, porque não tem uma cultura, uma educação pra abrir a cabeça do ser humano, pra abrir a cabeça e fazer ver aquilo que é realmente. É uma cultura que é pra você não entender seus medos. Exatamente, pra não se conhecer. É uma cultura pra te encher de medo, que você com medo, você não questiona. Exatamente. Você se ajusta. Só vai aceitando, vai aceitando o que vem. Você se conforma, certo? É uma cultura que não é pra você aprender a sentar com seus medos e perceber a ilusão dos seus medos e também a ilusão do monte de medo que a sociedade joga pra você. Exato. Certo? E aí, meu, cheio de medo, hum, isso é uma mente controlada. Uma mente controlada vai fazer o que eles querem. Pronto, passou sua vida pra fazer o que mentes que você desconhece queriam que você fizesse. Você não conhece nem quem é que tá controlando sua mente. Não sabe nem de onde tá vindo esse controle. Se é desse século, se é do século passado, se é de cem séculos atrás, sei lá. O modo de vida continua medieval, só muda alguns detalhes. A única diferença hoje é que tem as leis aí, os decretos aí que dão uma segurada um pouquinho, porque a mente humana continua sendo medieval. Bruta. Primitiva, aquela coisa... Bruta. Continua a mesma coisa. Sem amor. Só com simulação de amor. Só tem simulação de amor. É uma grande simulação. um grande simulacro.